A equipe de reportagem foi até uma residência, a residência do senhor Joaquim Renato Bezerra, que é um telespectador que tem um sonho, o sonho de conhecer o pai dele. Olha, é emocionante essa história e quem vai contar pra gente é o repórter Geraldo Guedes. No programa de hoje nós vamos contar a história de um homem que tem o sonho de conhecer o seu pai. Nós estamos aqui no conjunto Branca Vieira, na casa do senhor Joaquim Renato Bezerra. Ele era criança, tinha apenas um ano e meio de idade, quando seu pai saiu de casa. A família morava em Santo Esperdito, no estado de São Paulo. O senhor Renato, o senhor Joaquim, melhor dizendo, ele é filho do senhor Adhemar Paulo Bezerra, o pai. A mãe, Maria Geraldo da Silveira Bezerra. E é claro que ele era ainda criança, não se lembra exatamente quase nada. E nós vamos conversar com ele, porque o sonho do senhor é conhecer o pai do senhor ou conhecer alguém da família. Alguém da família, justamente. Adhemar Paulo Bezerra, se tiver alguém da família, que pode entrar em contato comigo, que eu entre em contato com eles. Pra reforçar aqui, senhor Joaquim, Dona Maria Geraldo da Silveira é a mãe. A mãe. O pai do senhor, o senhor Adhemar Paulo Bezerra. Adhemar Paulo Bezerra. Um ano e meio de idade, é claro que o senhor não lembra exatamente nada. Não lembro exatamente nada. E o senhor tem um sonho muito grande em conhecer o pai, em conhecer alguém da família? Toda a vida tive o sonho de conhecer alguém da família. Meus avôs já foram para aquilo andado de cima, e a minha mãe, graças a Deus, ainda está viva, mas só que ela está acamada já vai fazer seis anos. Então, que situação, né? Olha, com certeza, muitas pessoas não valorizam a parte familiar, mas quem não tem, acaba buscando encontrar quem porventura tenha sido dado em adoção, alguém que procure, sei lá, nesse caso, procurando o próprio pai. E o tempo vai jogando contra, vai passando, possivelmente uma pessoa já bastante idosa, e esse filho procura por esse pai, que pode estar em qualquer lugar, né? Vai saber se não está aqui na região de Foz do Iguaçu, Cascavel, ou em alguma das cidades que acompanham a nossa transmissão aí da TV Tarobá, seja pela TV, seja pela internet também. Tchau, tchau.